O caso de João Alberto, o cidadão negro espancado até a morte pelos seguranças do Carrefour, se somam com as mortes por bala perdida das meninas Emily e Rebeca, que brincavam na frente de sua casa na comunidade de Santo Antônio, Duque de Caxias, município do estado do Rio de Janeiro. Se soma também com a morte, o assassinato de dois jovens amigos negros, Jordan, de 18 anos, e Edson, de 20. Foram simplesmente mortos pela abordagem criminosa de dois policiais e tudo foi registrado em vídeo. Esta é a cara do racismo no Brasil, brutal e impune, apesar da Constituição lhe ter transformado em crime não fiançado. É um racismo herdado do passado escravocrata, que se reproduz nas estruturas econômicas e sociais do país e molda as instituições da República, sobretudo o sistema judicial, policial e carcerário do país. Antes do governo Bolsonaro, as elites negavam a existência do racismo como a falsa ideia da democracia racial. Mas com Bolsonaro, o racismo é assumido escancaradamente por ele e por seus apoiadores. Sabemos que a luta contra o racismo é difícil, mas essa luta nunca deixou de ser feita em nossa história e, mais recentemente, tomou impulso com o movimento internacional de repúdio contra o assassinato do negro norte-americano George Floyd. Vimos isso nos protestos contra a morte de João Alberto em todo o Brasil. A indignação da sociedade contra a política do ódio cresce na mesma medida da exigência pela defesa de uma sociedade antirracista e verdadeiramente democrática. A Câmara dos Deputados criou uma comissão externa, da qual eu faço parte, para acompanhar a investigação da morte de João Alberto. E também temos cobrado do governador do Rio de Janeiro que reveja as operações policiais violentas nas favelas que causam apenas mais mortes de pessoas inocentes. Vidas negras importam. Importam muito.